Eu vou pôr isso no microfone. Traz alguma palavra para a gente? O de Mateus, por exemplo, que é o primeiro livro do Novo Testamento, oi, olha aí quem está lá, olha o espelho. Você acha que eu não vou pôr? Não. Cara, cara, toda feia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito se alega em Deus, meu Salvador. Como que Cristo chegou na vida de vocês? O que vocês falam para nós hoje? Isso, com certeza, velho. Eu achei que ele ia se acabar de isso. Era eu, amiga. Que a forma é essa que você tem me dado nesse momento. Eu amo. Eu amo. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto